Jogando com o Medigo Jogando com o Medigo Mas isto vai precisar de força bruta Para me parar Sita em algumas bananas Sem tranquilidade Para destruir oтеü Ontem está tudo ou mais para ganhar uma medalha é isso mesmo como é que eu explico o jogo vai começar agora como é que eu expliquei se nunca eu não sei explicar aqui não é o do que quando é aqui não é o do que quando 64 normal que é o o tag new eric você não viu ainda a gente com o apertar de um botão a gente troca o cong e é o seguinte cada cong é responsável por uma coisa na fase né tipo cada um tem tipo uma cor ele tem que pegar as bananas de certa cor pegar moeda pra pra ele né que visitam cada um faz uma coisa é por isso que não que com o do que com normal não era em gente que não gosta o que é meio complicado você sair e tem que jogar o jogo cinco vezes na p5 e com o cong diferente você tá assim você vai lá no barril e troca pro dia e aí você pega as manhã vermelha as moedas vermelha compro item para o cara o cara reclamar de jogo para jogar assim eu já disse né é claro que com esse modo de trocar ficou bem melhor é mais rápido né mas os caras tem muita frescura cara da com 64 a obra-prima não tem do que reclamar mas como é que eu vou explicar o negócio pra pra tipo não é fase para passar da primeira parte a gente tem que chegar tem que tem que salvar aquele desgraçado aqui tá trancado e cada parte do jogo vai ter uma chave que tá protegido por um general e você tem que chegar na na parte né ali faz miserável aí você você coleta bananas para poder nem nem pra você você dá para o desgraçado lá você tem que pegar um certo número de banana para poder estrancar uma porta e eu não sei explicar e era para estar matando esse bicho eu acho que era melhor jogar pelo menos o começo o donk kong original até até destrancar todos os os cong né porque fica desse jeito aí meio que parece erro ela era para ter o dia ali de trás mas ali já tá aberto porque a gente já tem um dia no tema e fica desse jeito aí e eu escondeu 25 bananas douradas por essa área mas você só pode pegar assim cada uma cada cada kong pode pegar cinco bananas em cada fase basicamente isso que os cocos está ali me enchendo o saco eu não tenho que ser e para ganhar dinheiro eu não sei se você quiser nos recolher a gente tá entendendo ou não é e você entra numa numa fase e coleta itens e e né eu não sei se você usará assim por cento aqui Eu não quero fazer 70 partes de 24 horas. Porque eu não devia nem estar tentando ensinar, porque eu não sei nem pra mim. É isso aí. Bora. Mais jogar sem compromisso, é mais um, né? Mais um jogando com o mendigo. Mas, pô, tipo, jogando com o mendigo do Outred Beast que eu tinha feito, não ficou ruim, né? Poderia ter ficado Nossa Senhora, que negócio bom. Mas a gente foi do começo ao fim. Tipo, pegou o tigre e coisa e tal. Vou jogar uma coisa diferente. Jogo inédito no canal. Bom, jogo inédito. Eu já fiz algumas lives desse Donkey Kong, eu amo muito ele, então. Fazer ele também um jogando com o mendigo. Espero que essa turbina de avião, que é meu ventilador, não esteja capturando o microfone aí, porque o calor tá de matar. O calor tá de matar, bora lá. Bora cá. Eu tô ensinando os caras a jogar isso aqui, cara. Não, não, nem se eu quiser. Nem se eu quiser. Deixa eu escolher, o máximo que eu posso fazer é traduzir. Aperte Z para transportar para a arena de batalha do K. Rool e derrote os seus... Não é o nome do bicho, é os seus lacaios para ganhar uma coroa. Isso é o que a gente vem fazer depois. Acabei de decidir, acabei de decidir que a gente vai traduzir. Eu não vou tentar ensinar o que eu não sei. É tipo, você vendo, parece... É um jogo simples, né? Você tá com o macaco, você vai lá, pega a banana de certa cor, pega a moeda de certa cor. É isso aí mesmo. É simples vendo, mas... Pô, velho, eu sou muito imbecil. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Aí estamos de volta com o Funk. Vocês lembram? O cara já trabalhava naquela transportadora no Donkey Kong 1 e 2. Depois ele começou a mexer com ferragem, né? Começava a fazer barca, helicóptero e essas coisas. O desgraçado é muito viajado. Agora, ele tá vendendo arma. Eu não sei onde ele arranjou permissão pra, né? Pra tá com essa bazuca nas costas. Mas é o seguinte, essas uma das que você pega com cada Kong, você usa pra justamente isso, pra comprar o upgrade dessas coisas. E a gente vai comprar o upgrade do Shenky, já que tá aqui com ele. Um lança-míssel de abacaxi. Não é arma de verdade. O que é isso, crenças? Pra que violência? É tão efetiva quanto. Eu tava imaginando as armas do Donkey Kong que mataram alguém na vida real. Pelo menos 50% dessas armas aqui, velho. Eu digo, né? Você já tomou abacaxizada na cara? Bora, ativa a arma. Que ele deu o tutorial lá e eu tava falando besteira. Você segura Z e aperta o botão C pra esquerda e ele ativa a arma. Você já deu uma abacaxizada, cara? Já tomou uma? Isso aqui na velocidade certa mata um, cara. Vai dizer que não. Letal. Vamos trocar aqui. O DK. E fazer o top 5 armas de Donkey Kong que mataram um desgraçado na vida real. Estamos uma de uma... Duas... Aí, ó. Duas de duas já matam. Você acha que uma cocada não mata, você tá enganado. Isso é uma escopeta de coco. O PK não tem dinheiro pra pegar a arma de todo mundo aqui, porque, né? Não sei como é que funciona a economia desse buraco, dessa ilha. Cada desgraçado com sua própria moeda comprando suas próprias coisas, né? Vamos lá. Vamos lá. A do Diddy. A do Diddy também mata, mas é só se o cara tiver alergia a amendoim, porque ele tem as... As pistolas de amendoim. As metralhadoras de amendoim. Eu chamava de metralhadora. Eu achava que era metralhadora. Mas isso é uma pistolinha normal. Porque, tipo, no Donkey 64, antigamente, ele usava uma arma de verdade. O Diddy saia por aí com as pistolinhas. Mas aqui, né? Aí eu achava que era uma treinadora. É tão rápida. Mó da hora, mó da hora. Isso aqui... Se o cara tiver alergia a amendoim, só outro, ó. Sai benção. Rota 22. Macaco. Cara, pode falar disso tudo. Vamos lá pegar isso aqui. É o seguinte. Acabou... Acabou os macacos. Eles não têm moeda ainda. Esse desgraçado tem duas. E bora lá. Deixa eu pegar essa coroa bem aqui. Isso aqui é tipo... Vai ter um... É arena de batalha. Vai juntar um monte de inimigo. E você tem que sobreviver. Que é só não. Tem um problema. Tome. Deixa eu pegar um pouquinho aí. Dá pra fazer só isso, né? Espera. Opa! Desgraçado o bicho na porrada. Aqui é 3 minutos de pura farra. Acabou a raça de ser desgraçado. E os bichinhos. Nunca tinha nada contra eles não. Mas depois de... Depois deles terem me desgraçado. Porque eu te ensino, cara. Tipo um cara sem reação nenhuma, né? Tá acontecendo lá. O testezinho subindo. O bicho chegou e me bateu, cara. Agora... A única coisa que eu tenho por esse miserável é óbvio. Nós pegamos a primeira coroa. Isso aí vai servir. Vai servir pra quê? Deixa eu lembrar. Abre uma porta. Vamos ver, né? Eu vou lembrando e jogando. E tem um número de itens que você... Você não precisa de tudo. Ao contrário do que dizem. Dizem que Donkey Kong 64 é um jogo chato. Porque você tem que pegar tudo e não sei o quê. E é macaco demais. E é jogo demais. E eu prefiro jogar outra coisa. Aí, cara... Fala a boca. É um negócio assim. Você não precisa de tudo. Você precisa de boa parte dos itens, né? E já temos uma coroa. Opa! Quase, quase. Vamos devagar. Esse jogo... Como eu tô jogando em emulador, de vez em quando, desses erros... É o erro do limbo. Pra resolver o erro do limbo, é o seguinte. O único erro que eu não encontrei com a solução foi isso. Você tem que se posicionar bem direitinho na árvore. Aí você sobe. Se a câmera mudar de repente, você vai parar no meio do nada. E tem que começar a fase de novo. Mas eu acho que... O único problema que tá sobrando de resolver é esse. O resto tá tudo que tá pegando de boa. Tipo, tem efeito visual agora, tá vendo? Antigamente você apertava o Start, a tela ficava preta. E agora tá de boa. Os efeitos visual resolveu. Só sobrou esse erro mesmo. Vamos ver pra cá. Com as moedas. Mostra aqui que você não pode pegar bananas de um macaco específico com o outro. O jogo não sei, cara, explodiu. O jogo ia dar um erro aí. Aí é o seguinte. Você só pode pegar as bananas, né? Com o que é de cada. Cada um tem cinco em cada coisa. A primeira do DK. Era pra o D.D. tá ali. Mas aí agora quem fala são as bananas. Já tá aberta. É só chegar e pegar. É só chegar e pegar. BANANA PARA CÁ Os banana pad. O nome disso era banana porta e banana pad era uma coisa assim, né? Eles funcionam em cada fase pra você. O teleportar igual tava no mapa. Só que, né? Eu não sei explicar nada. Deixa eu parar de tentar. Olha a boca. Bora lá. Deixa eu explicar aqui balões. Eles têm banana dentro. É tipo um desafiozinho de você chegar e estourar. E errar. Ah, miserável. Segue. Tome. Aí, né? Cada banana vale um. Aí o casto de banana vale cinco. E o balão vale dez. Eu tô espalhando aí pelas fases. É isso aí mesmo. Pronto. Aí o... O Lenk agora tem grana pra comprar a arma dele. Fica faltando... A arma... A Tiny também. Ela tem moeda aqui pra cima. Deixa eu pegar agora. Como que eu dou em um dos meus tutoriais? Que o cara não zera sem. Que é o seguinte. Tem esses pad e essas coisas, esses botão. Você só pode apertar com a arma de determinado Kong, né? Dependendo do que tem aí, você atira. Como o Didi atira amendoim, você chega aqui e fuzila. O cara... O cara em cima consegue errar, cara. O cara tem uma mira dessa, né? Devia ser até uma conquista. Parabéns, você é um miserável cego. Subir aqui rapidão. Tem coisa pra resolver aqui dentro, mas é só que eu quero a moeda aqui por cima por enquanto. São as moedas roxas. Tá considerada Tiny Kong. Pronto, agora eu tenho dinheiro pra... Comprar arma também. As duas que faltou. A gente vai lá agora. Tem também aquilo ali, que é o Snide. Deixa ele lá. Só pra dar uma olhada no tutorial do cara. É o Snide. O cartel general do Snide. Ele é uma fuinha. O rato sujo do jogo chegou. Snide. O meu nome é Snide. Bora lá. É o seguinte. Ele tava trabalhando com o K-Roll. É pra fazer essa máquina de destruição que vai destruir a ele. Quem tava fazendo era ele, né? Ele que inventou o projeto e coisa assim. Só que o K-Roll não... Não confiava no cara. Porque... Provavelmente porque ele parecia uma fuinha, né? O cara falou, cara, eu vou ter tirado o projeto. Ele inventou a arma lá que explodiu o negócio. Demitiu o cara. Aí o cara vai fazer justamente o negócio. Ele trai ele, né? Ele vai trair o K-Roll. É o seguinte, o K-Roll... Foi ele que fez a máquina, mas ele precisa de umas coisas. De uns blueprints, né? É um... Como é que chama o blueprint? É... O esquema de como foi feita a arma, tipo... O manual da bicha. É isso aí mesmo. E faltam muitas palavras, cavalheiros. Me desculpem. Aí é isso aí. Você tem que... E toda fase tem... Tem um blueprint, né? Tipo, tem cinco. Um pra cada Kong. Quem tá guardando são um dos generais lá do K-Roll em cada fase. Então... Cada um tem um cabelo específico. Uma cor de cabelo. Que é pro macaco. Tipo, o do DK. Os caras tem um cabelo amarelo. Você chega lá e... E dá umas porradas nele. Ele pega. E devolve pro Snyder. O Snyder te dá uma banana por cada blueprint. É isso aí. Deixa eu ver assim lá pra baixo. Pra pegar as armas bem pra cá. Ficou faltando duas. Essa daí eu digo que não matava. Só se for engasgado. É uma forma de matar engasgado quem atira. A Zara batando aqui atira uvas. A Grape Shooter ou atira uvas. Não, isso aqui não é letal. Isso aqui é só incomodando. Não daria, na verdade. A outra também. Que aí, a gente pegou as três primeiras aqui. E realmente mataria um desgraçado. Mas as outras duas não. É um arco e flecha de penas. E não arco e flecha. Tipo uma besta, né? Um crossbow. Quem atira penas. Pronto, todos os Kongs estão armados e perigosos. Podemos começar a fase. Onde é que a gente vai agora? Lá por cima está tudo resolvido. Deixa eu ir pra cá rapidão. Tem banana aqui. O mito, hein? O moleque é o mito. O que é que... O que eu peguei a banana com... O que é que eu peguei pra cá? E aí, essa parte vai estar seca. Vai sim, bro. Eu já fiz o... É muito chato o cara prestar atenção. O cara não presta atenção no jogo, hein? Falando besteira. E desculpem, cavalheiros. Bora pra cá. Esse desgraçado... Aqui é o botão, miserável. Cadê? O que é que você tenta andando? Você está de zoeira? Ainda bem que tem esse absurdo de bala por perto. É pro cara aprender, né? Tá vendo o comecinho, Cavaleiros? O cara não pode chegar e atirar achando que é fácil. Levantar a pedra aqui. Olha lá. Tem uns que a gente viu também no World Street Beast. Você levanta a pedra com o gorila. E vai nessa porra? Mesma coisa. Esse jogo tem mais similaridade com o World Street Beast do que vocês estão imaginando. Finge que os Kongs diferentes são bestas, né? Você troca, porque cada um tem uma habilidade. Isso aqui era o World Street Beast do meu tempo. Bora lá. Isso aqui é perigoso. Vou botar um talão daquele espécie para você. Atira, você dá uma abacaxizada lá. Dá para fazer bonito aqui. Bora ver se eu faço bonito. Porque dá para atingir os dois ao mesmo tempo, né? Fique aqui na mira do Morro. Aê. Vai salvar tempo no nosso speedrun aí, rapaz. Agora que a gente salvou um minuto, vai ficar mais ou menos umas 72 horas e 58 minutos. Vimos aqui debaixo, né? Eu não expliquei como é que a gente entrou, mas você dá umas três rabadas no chão e quebra. Levanta a pedra, pega a banana e o cara vai explicar das horas depois, né? Mas vocês estiverem vendo porque eu não vou conseguir explicar nada não. E ela andou desgraçado com o cabelo verde. Esse cara aqui tem as blueprint, né? E a verde a gente também tem a do Shanky. É que tem que chegar aqui e desgraçar ele na porrada. É duro, hein? Tome. E temos o nosso primeiro blueprint. Isso mesmo. Esquemática. Tô pra caçar. Sai! É um atalho, é um atalho. Eu caí intencionalmente, porque você já volta daqui, ó. Era pra ter feito isso, na verdade. Bora. O esquema, o blueprint, é isso aí mesmo. Aí tem um cabelo amarelo. Meus loiros. Ô, ô, comédia. Peraí, ô, shit. O cara me arruinou na porrada, velho. Peraí. Peraí. O que é que ganha de porrada? Use lá, misericórdia. Armas ganhou de karatê 100% das vezes. Bora lá. Temos um roxo. A primeira fase é tudo em cima. É pequenininha, né? Tudo em cima pro cara aprender. Coisa, tudo em cima um ano da outra. Vai ficar mais bem espalhado esses caras. Daí seguida assim, no que você vê em outra fase. Nunca mais. Tome. Tô lembrando que a Tyne tem um flash kick, cara. Boa dó, né? Você conhece o Gile do Street Fighter? Esse terceiro hit dela é o... O flash kick, rapaz. Negócio lindo. Mas já. Ah, depois que você pega o blueprint do cara, ele aparece com o cabelo cinza. Só pra encher o saco, mas ele não dá mais nada. Quando o cara não dá, né? Ele vai... Chato, hein, cara? Não morra, não. Quando ele não dá, não é bom se incomodar, não, né? Com o cara ficar por causa de tempo matando o bicho. Só matei porque ele tava realmente em cima. Essas abelhas é um perigo, né? Não basta a bicha ser do tamanho do mundo. Olha o tamanho dessa desgraça. A bicha não entrava nem pela sua janela, porque é grande demais. E não basta ser a abelha, a desgraça ainda solta a granada, cara. Aí, abrindo a pena. Oxe, gente, não acertou, não? O ser ruim de mira é uma coisa. Agora o negócio é não acertar por pura maldade. Opa, chorar. Até quando acerta o tiro, o cara tá errando, doido. Pelo amor de Deus. Aí a gente não vem ainda. Não dá pra fazer muita coisa pra ali. Só viemos abrir a porta e o banana port. Parado meio. Dá uma porrada de maldade. Deixa ele simplinho e vai simbora. Tem que fazer uma coisa bem rápida. Uma coisa bem rápida é... Será que ela tá de dinheiro? Ela tem oito moedas? Puta zilionária já. Tem que comprar mais um set de poção com o Crank. Em toda fase sempre tem. Os caras tem o Crank. Ele vai estar vendendo poção e você tem que, né? Você só vai pra frente no jogo se comprar as poções novas e coisa assim. Usupe Grey Nu. E a gente tem que ir a poção dele pra sair dessa fase aqui bem rapidinho. Pra ativar uma parada. Deixa eu mostrar que eu não vou saber explicar. Ué, que só de primeiro, hein? Bora fazer isso aqui logo. Não enrolar. Não enrolar. Olha lá, meu velho. Não sei o granão. Como é que tá? Que eu não vi com o DK. Ele tá cobrando três pra próxima poção. Ele disse que aperfeiçoou mais uma poção. E você não vai muito longe no jogo se não comprar. Então eu sugiro que você pague. Tome aí. O Babum Blast. Essa poção... Essa poção... O efeito dessa poção... Metade dos efeitos dessas poções não tem sentido nenhum. Mas não vamos parar pra refletir sobre isso não. O cara fica doido. Essa poção consegue te mandar pra, tipo, os céus, né? Ele ser arremessado de canhões. Vai ter tipo um minigamezinho no céu que você só faz se você tiver tomado esse golo dessa bicha. Não tem sentido não. Mas é isso aí mesmo. Tem que ver quem tá sem grana. Acho que o Didi tá sem grana, né? Pois é. Tá faltando uma moeda. Droga. Volta aqui depois. Ele vai vender uma poção pro Didi. Tem que lembrar. Ele tá de dinheiro, meu considero. Ele vai dar assim. Orangue stand. É o plantar bananeira do Orangue do Tang aí. Eu podia ter lido o tutorial, porque eu também tô sem saber, né? Mas, tipo, eu acho que... Enquanto é isso mesmo, é Z&B. E você usa isso aqui pra poder subir em superfície meio escorregadia? Só sobe com ele. E a Tiny, a gente quer a da Tiny vai-se embora. Porque a primeira poção da Tiny é a de ficar menor ainda. É a poção de encolhimento, mini macacos. Não, deixa eu pegar do Shunk também. Tá comigo. Só o Didi ficou faltando uma moedinha de nada. O que a gente acha essa moeda miserável? O Rank Shunk... O Rank Shunk deixa ele maior. Eu não vou se entrar num barril. Tem essa também. Acabou de ativar uma coisa, né, Ki? Os cristais de coco, eles são as energias pra certos poderes, certas coisas assim. Acabou de ativar. Ele fica grande, a dedinha fica pequena. O DK pode ser arremessado lá pra cima, hein. A poção do Rank aqui, foi. Ele subir em superfícies... Mais ou menos assim. Tipo assim dá pra subir, normal? Aê, cá cá tem coisa. Cabelo azul. Esse aqui, essa daqui é a Blueprint. As outras não... Porque é azul... Pô, os caras tudo ricos aí, o pobre do Didi já tá devendo dinheiro. Só chegar aqui e pegar, mas que maravilha. Tá vendo? Isso aqui você sobe com aquela poção que pegou. Vou mostrar que não dá pra subir, normal. Quase que deu, hein. Só pra me contrariar. Mas não dá, aí você... Ah, não. É o minigame. É o primeiro barril de bônus do jogo. Bora lá. Já que tá aqui... Bem-vindo ao nível de bônus do jogo. Bem-vindo! E a primeira banana... Do Lank é a primeira banana do bônus, né? Porque tem... No comecinho do jogo é meio simples. Tem algumas que você chega e pega. É uma coisa tão deliciosa. Você chega e pega... Agora vai ter... Vai ter expulso lá pra frente. Agora é o comecinho daí. Primeiro bônus aí. Bora. Tem uma coisa que eu ia fazer. Sim, pegar a poção da... 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 Davi! Tem um jeito fácil... De sair da fase. E sair da porta. E leve o lá. Quem sou eu pra contrariar? A gente vai com a Thalian. Pegou a poção de ficar pequeno. Vamos. Vamos liberar uma side quest. Não tem side daqui. Não tem side nada. Aqui é a maioria obrigatória. Não tem onde de... Ah, isso é opcional. É a opção. Tem a opção de não fazer e ficar sem zerar. Mas a gente vai zerar. Bora lá. Para a Ilha das Fadas, essa dali. Que é uma ilha que tem uma estátua de fada. Criativo, criativo. E também uma banana ali de trás. Esses são os Cristais de Coco, que são a energia de certos poderes, né? Você tem 20 no máximo. E quando você ativa um poder, como eu vou ativar agora, ele começa a sugar. Deixa eu pegar uma coisa pra cá. A banana é justamente pra ela. A banana é com raça e ela é com uma, não. T'es simpática, é uma banana! Meu Deus! Estão vendo como o jogo é rapidinho, rapaz? Já tem 7. E se o cara reclamando, só porque é 201 e o cara... ... ... ... ... ... Eu quero ser, lembrando que era menos, mas a gente não é muito do cara nessa velocidade aí, o cara. Esse cara reclama do jogo porque tem jogo demais, cara. Eu nunca entendi isso. Pô, com essa habilidade e os seus cristais de coco, você pode cancelar apertando Z pra trás. Você, cuidado da sua vida. E deixar usar o meu poder. Ih! O poder ficou pequenininho, ficou com a cabecinha de nada. O negócio ficou com o cristal de coco, mas, né? O poder de encolher. Agora não tá mais... Dá pra trocar até de Kong aqui dentro desse papo? Ah, não dá. Pô, ó. Ah, um banana fada. Não sei o que fazer. Ouvi um grande tremor recentemente. Ah, será que foi o Clumsy, o desastrado, que tava fazendo a dança dele aí? Aí as fadinhas ficaram em pânico e saíram voando por aí. As fadas bananas estão separadas. Essa é a rainha dela, no caso, né? Mas se acalme, senhorita fada, a gente vai procurar por seus amigos. Mas não é simples. Ela fala aí que não é só chegar e pegar. Tem um jeito normal de capturar essas bananas. Você precisa de um filme especial pra fotografia. Uma câmera mágica. Ela te dá uma câmera mágica, que você usa Z e pra baixo C. Pra poder tirar a foto das bichinhas, e amizade, e poder de não sei o que. Ela também te dá um poder novo, né? É isso aí que ela vai fazer agora, a Tyre. É isso aí, é um poder carregado. É um super ataque, serve pra outras coisas também, mas... Mas como um ataque, tem uns inimigos que só morrem se você der essa chibata da vez. Consume também um cristal de coco, né? E bora lá. A dele tá chorando aí, tem que ir atrás de fada. Agora a gente pode explorar a primeira fase com vontade. Bora lá. Aqui não tem o telepé, não tem o banana pé. Aqui tem sim, o quinto é pra cá. O quinto vale a pena, né? O primeiro não vale a pena, mas... Algum dia sai nosso vídeo aí da corrida. Pra saber se é mais rápido teleportar do um por um ou ir pela água. Mas bora lá pra primeira fase novamente, cavalheiros. Já nem olhe pra cá. Seu lixo. Um ataque amaldado no coração mesmo. Já deu meia hora de vídeo. Com coincidência, a gente tá na frente da primeira fase de novo. Mas deixa eu ir cortando por aqui, cavalheiros. Muito obrigado por ter assistido esse desgraçamento. A gente continua a primeira fase... No próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.